Música Vivenciamos esta quarta-feira, dia 5 de outubro, e neste dia a igreja lembra a belíssima figura de São Benedito. São Benedito, chamado o negro ou o muro, e uma pessoa que se caracterizou no seguimento dos passos de São Francisco, que celebramos no dia de ontem, e fazia então a oração e o trabalho de uma forma diferenciada com o amor. Uniu a contemplação e a ação, como lembravamos ontem, com amor, com dedicação e com alegria. E então a própria liturgia deste dia de hoje nos traz esses ensinamentos colocados em prática por São Benedito. Se você não sabe o que fazer, reze. Se você não sabe o que rezar, então diga ao Pai Nosso. Um momento em que os discípulos, de certa forma, estavam querendo saber de Jesus, o segredo do sucesso, aonde que ele buscava tamanha força, eles sabiam que era na montanha sagrada. Mas o que ele fazia na montanha para ter essa força? E Jesus, então, atende o pedido deles, ensina eles a rezar, e aí brota a oração do Pai Nosso. E nesta oração está o essencial, está aquilo que não pode faltar na oração e na vida de um cristão. E esta era a oração da qual Jesus se ocupava, noite e dia. Com esta oração, Jesus começava e terminava tudo o que ele realizava. E é claro que os discípulos, então, aprendendo esse segredo do sucesso, e não é que eles não soubessem rezar, eles sabiam porque vinham de grupos com práticas religiosas, aprendia-se em casa a oração, mas eles queriam alguma coisa específica do grupo, alguma coisa que caracterizasse os seguidores de Jesus, alguma coisa que fosse típico deles. E é aí que, então, Jesus coloca esse pedido que é dirigido ao Pai, cujo nome precisa, deve, merece ser santificado. O pedido para que o nome de Deus sendo santificado, o reino aconteça, e que Deus possa nos dar o perdão, assim como também o alimento de que nós precisamos. Pois, a partir do momento que Deus nos dá o perdão, nós também vamos aprender a perdoar, a ser misericordiosos, como Ele é misericordioso. Deus, o perdão, o pão deve fazer de nós fortes o suficiente para não cairmos na tentação, a tentação de relegar o próprio Deus, e que o nosso mundo seja da forma que Deus projetou, que o nosso mundo seja de acordo com o projeto de Deus, onde Deus tem o seu lugar e todas as coisas, por consequência, também têm e sabem o seu lugar. Então, pesamos e pedimos, neste dia de hoje, a oração, a intercessão de São Benedito, para que nós também, também nos trabalhos mais simples, mais humildes, possamos fazer com amor, dedicação e alegria, pois é isso que caracteriza o verdadeiro cristão. Tenham todos uma abençoada quarta-feira.